Olá, eu sou Sandra Alves, editora científica dos Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, periódico editado pelo Programa de Direito Sanitário da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília. O SEADES, ao longo desses 10 anos, tem estimulado estudos e pesquisas na área de Direito Sanitário de forma multi e transdisciplinar, tem induzido debates de temas específicos por meio dos seus dossiês temáticos, contribuindo assim com a expansão e consolidação do Direito Sanitário como um campo de conhecimento autônomo. Assim é que eu convido a todos a percorrer os artigos que integram essa edição comemorativa e que contou com a prestigiosa colaboração de membros do nosso Comitê Editorial, avaliadores, autores e todos aqueles que emprestaram seu tempo para discutir questões contemporâneas do Direito Sanitário. Então, eu desejo a todos boa leitura e agradeço a todos aqueles que têm colaborado de forma incansável com o desenvolvimento do SEADES. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto